O Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Hoje é dia 24 de novembro Estamos na sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum A leitura de hoje é de 1 Macabeus capítulo 4, versículos 36 a 37 e versículos 52 a 59 Naqueles dias Judas e seus irmãos disseram Nossos inimigos foram esmagados Vamos purificar o lugar santo e reconsagrá-lo Todo o exército então se reuniu e subiu ao Monte Sião No 25º dia do nono mês, chamado Casleu Do ano 148 Levantaram-se ao romper da aurora E ofereceram o sacrifício conforme a lei Sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído O altar foi novamente consagrado Ao som de cânticos Acompanhados de cítaras, arpas e símbolos Na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado Todo o povo prostrou-se com o rosto em terra Para adorar e louvar a Deus Que lhes tinha dado um feliz triunfo Durante oito dias celebraram a dedicação do altar Oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de comunhão e de louvor Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo Reconstruíram as entradas e os alojamentos nos quais colocaram portas Grande alegria tomou conta do povo Pois fora reparado o traje infligido pelos pagãos De comum acordo com os irmãos e toda a Assembleia de Israel Judas determinou que os dias da dedicação do altar Fossem celebrados anualmente com alegres festejos No tempo exato durante oito dias A partir do dia 25 do mês de Casleu Meu irmão Mirna Depois de três anos exatos da profanação do templo Judas e seus irmãos conseguem celebrar a festa Da nova dedicação do templo E introduz a festa da Hanukkah No calendário religioso Essa festa é celebrada até os dias de hoje pelos judeus A leitura nos mostra como o templo era importante Como centro da vida do povo E como referência para a observância integral da lei de Deus O templo tinha sido saqueado e profanado pelos pagãos A profanação tinha sido uma grande afronta ao povo de Deus Significou também o castigo provocado pela cólera divina Por isso era necessário purificar o templo e consagrá-lo novamente A purificação e a consagração do templo Removem a afronta e afasta a ira divina Assim a purificação e a consagração do templo Acontecem com grande solenidade O que um olhar sem fé vê é somente pedra, tijolo, cimento, ferro, ornamento Trabalho humano, reunião de indivíduos O que esta celebração de consagração faz ver é o santo, o invisível, o transcendente O templo do Espírito Santo, o que Deus faz em nosso favor No lugar físico, o inefável está presente nos sinais reais O transcendente se revela imanente aos símbolos tomados das coisas criadas O três vezes santo se digna a estar misteriosamente presente em realidades do nosso mundo Música